Música Márcia Paiva é professora do departamento de psicopedagogia. Ela é avó de um rapaz com síndrome de Down. A ideia do projeto de desenvolvimento e letramento de pessoas com a síndrome começou aí. A síndrome de Down está na minha vida há 22 anos. Eu tenho um neto com síndrome de Down. E eu tive que aprender a lidar com a síndrome de Down a partir do cotidiano com esse neto. Busquei muito o saber desenvolver a síndrome de Down. A questão teórica na área da educação é ampla, mas o como fazer, a questão técnica mesmo é bastante restrita. E eu fiquei buscando esse saber com o meu neto. Na realidade ele foi o meu laboratório. A síndrome de Down é uma alteração genética que acontece nos cromossomos do corpo humano. A síndrome de Down é um acidente genético que ocorre já no início da gestação. E a criança tem um cromossomo a mais. Esse cromossomo é adicionado ao PAR-21. Por isso que essa alusão do Dia Internacional da Síndrome de Down seria dia 21 de março. Geralmente a criança com síndrome de Down tem déficit cognitivo. E mais alguns comprometimentos, tanto na área de saúde como na área do desenvolvimento global. Ana Lúcia é mãe de João Vinícius. Um menino muito esperto, que tem 3 anos. Desde o início do projeto, ele faz acompanhamento com a estudante de psicopedagogia Raquel Dias. Percebo que ele, antes do projeto, ele era bem disperso. Ele nem no lápis ele tinha interesse em pegar, segurar o lápis. E agora ele segura tranquilo no lápis, ele já tem uma certa concentração no que ele está fazendo. É um adolescente, uma criança, quando eles chegam até aqui, eles já chegam com um estímulo matizado. Assim, não querendo aprender, não querendo estudar. Então a gente busca estratégias que façam parte do seu cotidiano, para que, buscando o que eles mais gostam, a gente inclua nessa aprendizagem, que essa aprendizagem se torne mais prazerosa. Os projetos têm como objetivo aumentar o desenvolvimento e facilitar o letramento de crianças e adolescentes com a síndrome. As crianças, primeiro a gente faz uma entrevista com a mãe, o pai, o responsável pela criança. E a partir da entrevista, a gente descobre os gostos e as dificuldades também. Aí, no caso, a dificuldade de Leandra, a que eu atendo, ela tem dificuldade visual, porque ela teve um problema ao nascer, uma dificuldade visual. Então, eu tento trabalhar com ela as letras de formas maiores. que possa facilitar, e também a ludicidade. Ver a evolução da filha é a grande alegria de Alexandra Filgueira. Ela conta que antes, mesmo com o Leandra na escola, não percebia que a menina progredia. Ela não sabia ler nada, não foi desenvolvida na escola, dita normal. Mas, quando ela veio pro projeto, eu tive uma esperança bem melhor. Ela escreve já, consegue escrever meu nome, nome dela, faz cartas. Pintura, ela aperfeiçoou mais ainda, que ela já sempre gostou de pintura, mas está bem melhor. Associa as coisas bem mais rápido hoje, que ela tinha essa dificuldade, até porque ela não enxerga perfeitamente, mas ela abriu a mente. E hoje está bem melhor. Os atendimentos acontecem nos túndios da manhã e tarde, aqui na Clínica Escola de Psicopedagogia da UFPB. Nós trabalhamos com a criança a partir dos nove meses. Isso porque é quando a criança começa a relacionar pensamento e linguagem. E aí é um trabalho mais efetivo para a psicopedagogia. Para outras áreas não, mas para a psicopedagogia o ideal é a partir dos nove meses. Mesmo estando com a idade anterior a isso, a criança mais nova, pode vir para fazer o cadastro e ficar aguardando ser chamada. Esse cadastro é feito aqui no turno da manhã, que é quando está a supervisora da clínica, e ela faz uma triagem e coloca na lista de espera. O pessoal com síndrome de Down, geralmente, a espera não é longa. O pessoal com síndrome de Down, geralmente, a espera não é longa.